Paguinho, esses animais eles estão aqui pequenininhos, separados, sozinhos, por quê? Porque é a fase da desmama, então eles nasceram, ficaram com a mãe os primeiros seis ou sete meses, mamando, como nós já explicamos, muito tranquilos, protegidos pela mãe, e ao sexto, sétimo mês, mais ou menos, acontece a desmama. O que é a desmama? A desmama é a parte do filho com a mãe, né? Porque a mãe, depois, para o próximo ano, ela tem uma outra gestação. Então, aqui estão sendo desmamados. Bom, agora já nos encontramos dentro das baias, e o Dito vai explicar para nós agora que fase é essa. O que fase é essa daqui agora, Dito? Paguinho, as baias, elas têm várias finalidades. Certo. Primeiro, para conter animais pós-desmama, para conter animais que serão preparados para um leilão, para uma prova, então a gente contém eles na baia. Quando estão machucados, que requer tratamento, que já fica próximo do tratador, são várias as utilidades. Quando já é garanhão, para ele não ficar se machucando na cerca. Então, a baia serve para todas essas modalidades. Bom, Dito, a gente que não conhece, parece que isso aqui é um espaço redondo, mas qual o nome disso daqui e para que ele serve? Paguinho, aqui é o Redondel, onde inicia-se o trabalho de doma do potro. Passado o período pós-desmame, o potro fica dos seis meses após o desmame até uns dois anos, lá no pasto, que é o período de adolescência dele, que ele está crescendo, formando sua musculatura. Na hora que ele chega em torno de dois anos, dois anos e meio, a gente já está pronto com uma musculatura, um tamanho ideal para iniciar a doma. Inicia-se a doma aqui no Redondel, esse espaço redondo, onde o treinador começa a ensinar para o animal os primeiros comandos, ainda no chão. Aqui é a fase de domar o potro no chão. Depois do Redondel é que vai para a pista já montada, mas o início de doma no chão é aqui no Redondel. Aqui é a penúltima fase, então? É a penúltima fase da vida do potro e daqui eu já inicio uma vida adulta, que depois ele vai para a pista e dá a pista para as provas de competição e continua a sua vida adulta de atleta. Aqui é o início da vida de atleta dele. Entendi. Daqui para as grandes provas do Brasil, gente. Vocês observam aqui os movimentos que o treinador vai fazer, que é a maneira de iniciar a doma. Iniciar os comandos para que o animal entenda o que a gente quer dele no futuro. Bacana. Bom, gente, agora estamos aqui na pista. Isso daqui é uma pista de treinamento. Por que serve essa pista? O que está acontecendo aqui é basicamente o seguinte. Os animais iniciam a doma lá no Redondel, conforme mostramos. Sim. E finalizado a doma no chão, quando o treinador está no chão, dando os comandos iniciais para o cavalo lá no Redondel no chão. Aí a partir da fase seguinte é a fase da pista, que ele já vem montado para treinar os animais na pista. Então diariamente tem essa movimentação aqui no Brusque Ranch, quando os treinadores vão treinando os cavalos. Aqui a gente participa de duas modalidades, três tambores e laço. Nesse momento está sendo treinado aqui os animais para três tambores. Pode observar que a doma inicial é ensinar o animal a rodar o tambor com tranquilidade, sem esbarrar, para que chegue no dia da prova, que é a fase final. Essa é a fase final da doma, que é a pista ensinar os animais o trajeto dos três tambores. E quando o animal já está pronto, que o treinador sentiu que os comandos já estão todos entendidos pelo animal, e vai para a prova, disputar a prova aqui já é a fase final. Aí ele vai ganhar experiência na parte profissional mesmo, né? Exatamente, aí a parte final já passa para as competições, que é a parte profissional do negócio. Lembrando vocês, gente, que o Brusque Ranch, porque eu estou aqui na presença do Dito, não, em momento algum, desde quando esse homem começou, esse plantel maravilhoso, aqui os animais, a única coisa dos animais não sofrem, chama-se maus tratos. A gente fala isso, Dito, que é importante ressaltar, infelizmente tem alguns domadores que, infelizmente, acabam judiando o animal de certa forma. Aqui não, a gente vê que é carinho, desde a hora que está preenho, antes de nascer, até na parte que já está pronto para entregar para as pistas aí do Brasil inteiro. Primeiro, o amor pelo animal, né? Isso é importante você falar. A gente tem que começar pelo amor que a gente tem pelo animal. A gente não tem isso aqui somente para negócios, e sim pelo amor, pelo carinho. Começou como um hobby, né? Começou como uma paixão. Então, os maus tratos, obviamente, que não existem no nosso Aras, porque não é assim que a gente pensa. Vocês observaram por toda a visita, que tudo que vocês viram hoje, filmaram, é a realidade. Porque o amor está acima de tudo, né? A interação homem e cavalo é fundamental. Bom, gente, então estamos aqui hoje encerrando essa estreia do nosso quadro, Curiosidade Caipira. Espero que todos tenham gostado. Quem quiser conhecer aqui o Brusque Rancho, um dos melhores Aras em cavalos quarto de milha, cavalos para a prova do laço, são Aras que vão te receber de braços abertos, seja você empresário, seja você do campo, da fazenda, você que é da cidade, você que é médico, você que é advogado, aqui recebe todas as pessoas, até porque esse animal, ele simplesmente está aqui e ele não escolhe profissão, não escolhe nada. Ele escolhe aquele ser humano que está ali e trata muito bem. Dito, agradecer a sua pessoa, por todo o teu carinho, está mostrando aqui para mais de 200 cidades, toda a nossa região de Rio Preto, Arasatuba, Presidente Prudente, que diga-se de passagem, viu gente? Hoje essa região nossa, como começou em Prudente, é o celeiro do quarto de milha, vamos dizer assim, do Brasil, né Dito? É sim, essa região de Arasatuba, Presidente Prudente foi o berço, Arasatuba está muito forte, toda essa região noroeste, de Rio Preto, Prudente, Arasatuba, é um berço forte do cavalo e bastante modalidade, e as provas acontecem, é uma região importante do Brasil hoje para o quarto de milha, com certeza. E quem quiser conhecer aqui o Bruce Khench, fica aqui, na querida Bilac, né? Paguinho, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. É um privilégio de ter iniciado o programa, no primeiro quadro do programa, Curiosidade Caipira, para nós é um prazer imenso participar do programa, estaremos sempre de portas abertas para receber. Para nós é uma honra. Gente, Deus abençoe esse homem, esse parceiro, esse grande amigo, viu? Obrigado. E que vocês continuem com essa paixão que vocês têm pelos cavalos, pelos animais, seja cachorro, seja gado, e faça como esse homem, acima, acima de um negócio. Primeiramente, pela paixão, pelo amor por esses animais maravilhosos. Fica aqui, junto com o meu grande amigo empresário Dito Bruschetta, encerrando nosso primeiro quadro aqui, Curiosidade Caipira, diretamente do Bruce Khench.